Olá pessoal, estamos aqui de novo com um novo vídeo para tratarmos do assunto redação. Redação que é um tema muito importante para quem vai fazer o Enem. Bem, nas aulas anteriores fizemos a introdução desse curso sobre a redação, até mesmo sem ter muita noção do que iríamos fazer, mas do que fazemos com a redação no dia a dia. Pensando um pouco na narração, dissertação e descrição. Sabemos que muitas vezes é feita uma narração, onde você começa a contar uma história. E muitas vezes se faz a dissertação, quando se vai discutir sobre algum tema, sempre é importante saber que na dissertação nós não podemos dizer eu acho. Esse eu acho que a gente usa nas redes sociais não podemos pronunciar na dissertação. Na dissertação nós precisamos ter consistência no que a gente vai falar. E na descrição é a coisa mais simples, você vai descrever um lugar, descrever uma pessoa ou então descrever um objeto. Então esse é o mais simples. Então basicamente você sabe, a redação é aquilo que você vai produzir. Um dos temas que trouxemos hoje, sugerido por alguns alunos, foi crise da energia. É um tema que pode estar ligado a muitas coisas, política, recursos naturais, Então nós vamos começar a desenvolver, lógico que eu vou começar a desenvolver com a minha ideia e você continua com a sua ideia. Aí você apaga o que eu escrevi e escreve da sua maneira. Então eu vou começar por uma palavra que não vou poder repetir muito. O Brasil passa por mais uma crise. Desta vez, em relação, em relação à energia. A cada dia se paga mais caro. Pagamos uma conta que não é nossa. É dizer, o Brasil passa por mais uma crise, vírgula. Desta vez, em relação à energia. A cada dia se paga mais caro. Pagamos uma conta que não é nossa. Pagamos uma conta que não é nossa. Não é uma questão de consumo. Estamos falando, podemos começar a escrever sobre o tema utilizando pelo menos aqui, é muito curto, mas assim, podemos utilizar esse tema com pelo menos seis linhas para começar o primeiro parágrafo. O Brasil passa por mais uma crise. O Brasil passa por mais uma crise, desta vez, em relação à energia. A cada dia se paga mais caro. Pagamos uma conta que não é nossa. Não é questão de consumo. Começamos. Começamos. Vai desenvolver o assunto. Então, assim, há uma política, política de governos e uma dívida não paga em relação à energia. O governo federal tem dívidas antigas e essa dívida vem embolando para os governos. E nós, em função disso, precisamos pagar mais caro por uma coisa que nós não consumimos. No fundo, nós somos reféns do sistema elétrico. Somos reféns. Somos obrigados a não poder ou não querer consumir. Com a desculpa que iremos pagar mais e o problema não se resolve. Quem sofre com isso é a camada mais pobre. Quem sofre com essa situação é a camada mais pobre, que vai ter que usar energia, muito pouco e pagar muito caro. No final, seria, para tentar finalizar esse texto, buscaremos uma solução para essa crise da energia. Falamos que a questão da água, a falta de água, a falta de água nos lugares onde existem as máquinas. E sabemos que a construção de novas tecnologias demanda muito investimento. Quer dizer, investimento acaba pesando sobre contribuinte. Quer dizer, então a solução passa por investimento financeiro, que vai decair sobre contribuinte e a energia fica cada vez mais cara. No final da história, chegamos à conclusão que a solução é economizar e buscar outros meios de energia. Quer dizer, um tema que nós resolvemos abordar com vocês e que vocês poderão usar a criatividade e a pesquisa para continuar a desenvolver o tema. Vamos iniciar outro tema, outro tema para a gente desenvolver, começar a desenvolver aqui. Sim, falamos da crise. Agora vamos falar sobre um tema que pode cair, sim, nas redações do ENEM. Aqui nós vamos colocar os novos e os velhos. Esse tema não vai cair desse jeito, porque parece ser uma coisa bem discriminatória. Os novos e os velhos é um tema que poderá cair de uma outra maneira. Os novos e os velhos poderão cair da seguinte maneira. O conflito de gerações, gerações antigas com gerações novas. Os novos e os velhos é um tema que vai se desenvolver da seguinte maneira. Seria o conflito da geração nova com a geração velha. Vamos começar assim. Os jovens saem das universidades. Os jovens saem das universidades cheios de ideias novas. Algo que gera embate com antigas gerações. O jovens saem da universidade cheios de ideias novas. Algo que gera embate com antigas gerações. Parece impossível não haver o atrito. As drogas estão aí. As drogas estão aí para tentarmos. Bem, esse texto aqui, os novos e os velhos. nós podemos colocar, mudar também esse texto aqui para que fique. As novas gerações. Quando eu digo que as drogas estão aí para tentá-los, é porque o jovem é convidado a desafiar os seus pais. Não quero dizer que todos vão ocorrer nesse mesmo rumo, mas há muitos desafios que os jovens fazem as novas gerações. Os jovens saem das universidades cheios de ideias novas. Algo que gera embate com antigas gerações parece impossível não haver o atrito. As drogas estão aí para tentá-los. Quando eu falo das drogas, eu posso continuar esse texto. Eu vou continuar esse texto. Bem, nesse texto nós vamos estar colocando a questão da liberdade. liberdade que também pode ser um tema a ser abordado. A liberdade é uma coisa que todos querem. A liberdade é uma coisa que todos querem. A juventude respira a liberdade. Vamos supor que... Vamos resumi-la, né? A juventude... A respira, né? Querem tudo nas suas vidas. Quem não quer? Podemos fazer essa pergunta, né? No texto. Quem não quer? Um bom trabalho e dinheiro, né? Um bom trabalho e dinheiro. Relações de sucesso. Então, assim... Então, assim... A liberdade é uma coisa que todos querem. A liberdade é uma coisa que todos querem. A juventude a respira. Quem tudo... Querem tudo nas suas vidas. Quem não quer? Quem não quer? Um bom trabalho e dinheiro. Relações de sucesso. Sucesso. Tem... Todo... O direito de querer. Mas... É preciso saber. Bem... Quando eu digo que é preciso saber, você poderá desenvolver mais uns dois parágrafos ou três para continuar esse assunto aí sobre as novas gerações, né? Você poderá desenvolver essa temática, né? As novas gerações. Lógico que o tema poderá sair diferente, mas que ajudando vocês a compor o texto, vocês vão perceber que a composição do texto, apesar de ser prosa, ela é meio poética, porque ela vai sempre de encontro aquilo que a gente quer dizer sobre determinado assunto. E aí nós vamos partir para um outro tema que poderá cair nas redações do vestibular. Como eu falei, vocês podem desenvolver esse tema. Outra coisa que nós vamos estar... É... Nos comentários do vídeo, vocês podem sugerir temas para que a gente desenvolva aqui na nossa próxima aula. Vamos tentar fazer duas aulas de 30 minutos para não ficar muito caçativo, né? Duas aulas de 30 minutos, porque a aula de vídeo realmente cansa mesmo. Há muito tempo atrás se falava, né? Há muito tempo atrás se falava sobre a revolução sexual. A revolução sexual é um tema que já se fala muito... Desde a década de 70 que se fala sobre esse tema revolução sexual. Nós estamos vivendo esse tempo da revolução sexual, e aí nós já podemos falar um pouquinho sobre isso, né? Há muito tempo... Há muito tempo... Há muito tempo que a década de 60, né? Há muito tempo que a década de 60, né? Há muito tempo que a década de 60, né? Há muito tempo que a história recente nos mostra... que o tempo é este, no século XXI. Então, assim, a Revolução Sexual. Há muito tempo atrás achava que a década de 60 era o tempo da Revolução Sexual. A história recente nos mostra que o tempo é este, no século XXI. Realmente o tema Revolução Sexual, ele vem nos trazer... Esse tema vem nos trazer muitas contradições, porque alguém pode dizer que foi na década de 60. Mas fatos recentes mostram que não, que a Revolução Sexual, ela começa a acontecer no século XXI. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que a Revolução Sexual realmente acontece no século XXI. Ela avança... Avança num patamar muito maior. Nos mostra que o tempo é este, no século XXI. Aqui, colocamos... Algumas ideias. Bem, é um tema que a gente espera que vocês desenvolvam em casa, né? E que também nós pedimos que vocês coloquem nos comentários quais são os temas que vocês querem que nós possamos desenvolver. Comente e faça perguntas nos comentários que nós podemos, para o próximo vídeo, já ter uma resposta. Vamos terminar por aqui. Até o nosso próximo vídeo.